E cá estamos nós no famoso museu LOWAD GX Spectrum LOWAD aspas aspas como costumava dizer antigamente na altura do Spectrum E esta escola, antiga escola como estamos a ver aqui Música 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 Olá, bom dia, hoje estamos aqui em Caneta, estamos aqui no museu do Spectrum Música 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 Então estamos aqui com o João Diogo Ramos, seriam bem-vindos Obrigado É um prazer termos em Caneta Agora estamos lá visitar o museu, não é? Vamos a isso, o museu chama-se LOWAD, que era o comando que nós tínhamos de pôr para carregar os jogos e é um museu dedicado a todas as coisas feitas pela Sinclair, que foi a marca que criou o ZX Spectrum, mas também a Timex, que estava em Portugal e que fazia muitas das coisas. Seriam bem-vindos, venham. Portanto, nós estamos aqui na antiga escola Conte Ferreira. É um espaço que foi adaptado para perceber esta versão do museu. Nós já tínhamos começado no Museu da Pedra como exposição temporária, mas o interesse foi tanto que agora viemos com um espaço todo nosso aqui ao longo de três salas. E, portanto, com licença, temos aqui outros visitantes. Portanto, aqui é onde damos as boas-vindas aos nossos visitantes e explicamos que este museu tenta, então, homenagear quem nos deu o primeiro computador em casa e que foi este computador da marca Sinclair e, portanto, obviamente o Circlive Sinclair, o inglês que faleceu no ano passado, faz agora um ano, em setembro. A pessoa, por exemplo, que desenhou o computador, o Rick Dick, interessante, tinha a casa não no Alentejo, mas no Algarve, em Faro. Mas também, além de todos os ingleses, naturalmente, também os portugueses ligados à Timex Portugal e todas as pessoas, de alguma forma, contribuíram para este passo tão importante na revolução que nos colocou os computadores em casa. Portanto, aqui são as boas-vindas. O museu está organizado em várias áreas, questões que tenhas, vai colocando palmas, mas, portanto, a primeira é aqui dedicada a explicar quem é que foi o Circlive Sinclair e o que é que ele fez antes de vir para a temática dos computadores. E, portanto, ele, uma pessoa brilhante a nível de física e matemática, começou por escrever livros de eletrónica, começou por vender componentes de eletrónica, começou a produzir, então, equipamentos de alta fidelidade, amplificadores, rádios, alguns com carcaça, outros, mesmo para o que se chamava os hobbistas, que nós hoje chamamos os makers, mas é a mesma coisa, e começa-se a perceber alguns padrões que são típicos desta marca. Começa-se a ver objetos muito pequenos, portanto, a miniaturização, começa-se a ver um marketing extremamente criativo, Britain's Smallest Radio, World's Smallest Radio, muitas vezes não é da verdade, mas ele... Já se semelhou MP3 e essas coisas. É isso mesmo, sim, só não lê MP3, mas apanha FM ou AM, e estes já se apanham AM, se eu não me engano, precisamente. E depois, obviamente, produtos baratos, e a qualidade, como sabemos, tem um custo, portanto, naturalmente, depois, sofreu um bocadinho. Olha, temos aqui alguns objetos muito invulgares. Temos, por exemplo, aqui um rádio de pulso, em que isto que vemos aqui como se fosse a bracelete, estava debaixo da bracelete do próprio relógio, e é a antena do rádio. A antena, é a bracelete. Pronto, isto é anos 60, maioritariamente. Anos 70, temos aqui esta prateleira, em que temos, por exemplo, este relógio, que foi o primeiro grande fiasco da empresa, o Blackwatch, com muitos problemas técnicos, muito difícil de montar, com problemas de alimentação, portanto, só dava as horas quando se carregava em botões para ver, porque senão as baterias não aguentavam, e, portanto, o Cleve Sinclair perdeu muito dinheiro com esse relógio. E era, já tinha a iluminação LED, não era? Era, isto era LED, só que os LEDs, na altura, consumiam muita energia, não é como agora. E, então, isto foi de tal maneira que o Cleve Sinclair recebeu um financiamento, um apoio do governo inglês para aguentar a empresa, porque senão tinha tido problemas mais graves. E está ali atrás, como é que se vê o relógio, não é? Isso mesmo, isso mesmo, com o som de carregas de botões, ele fez isso. Eles ainda fizeram uma versão do relógio para colar no carro, reutilizando as peças, basicamente, que é esse que aí está, que é o MicroQuartz. Pronto, agora, o que é que os tornou muito conhecidos? As calculadoras. Eles foram líderes da venda de calculadoras nos anos 70, e, concretamente, de 72 a 79. A primeira é a Executive, é um modelo extremamente bonito, é considerada uma das primeiras calculadoras de bolso, porque as calculadoras, até então, precisavam de um transformador para ser alimentadas, e eles descobriram que podiam usar pilhas de relógio e ligar e desligar a energia, assim, com uma certa frequência, e nem o mostrador, nem a memória, perdiam os dados, e, portanto, eles conseguiam fazer a calculadora funcionar assim. Esta calculadora ganhou prémios de design, eles fizeram muitos outros modelos, fizeram modelos para outras marcas, está ali uma calculadora da Gillette, da marca que nós conhecemos, das lâminas de barbear, fizeram uma coisa que eu acho que mostra quão visionário era o Clive 5 é, uma calculadora de pulso, que nos anos 90 nós tínhamos todos, principalmente da Casio e da Timex, mas isto é anos 70, com LEDs. Depois, em 77, fizeram um modelo, que foi um modelo também muito icónico, que é Soverem, para mim é das mais bonitas, o nome vem, precisamente, da Rainha, da Soberana, porque foi feito para o Jubileu da Rainha, em 1977. É uma calculadora também premiada, e que está, ou esteve, exposta no Museu de Arte em Nova Iorque, no MoMA, e, portanto, é um modelo muito icónico. Outra coisa que o Clive 5 é cismou, que havia de conseguir lançar, foram televisores de bolso, mas a tecnologia era esta dos tubos de raios catódicos, portanto, complexa. Ele apresentou isto nos anos 60, mas não chegou a produzir. Nos anos 70 fez estes modelos que estão aqui em inscrição, e em 85, penso, faz este modelo, que é na mesma tecnologia, mas construída na horizontal. Do ponto de vista da engenharia, é uma obra de arte, mas teve muitos problemas também, não vendeu como ele esperava, e foi mais uma das grandes dificuldades que ele sofreu. Portanto, esta parte tenta dar-nos um bocadinho a visão de outras coisas que o Clive 5 é cismos. A base de tudo. Antes de chegarmos aos espectrums, convém tentarmos perceber como é que funciona um computador. Há muita gente que nos está a ouvir e nem sequer sabe o que é um espectro, e não tem mal nenhum. Ora, o espectro tem a importância de ter sido um dos primeiros computadores nas nossas casas. E partilha com qualquer outro computador, mesmo com o portátil dos que temos hoje, um conjunto de ideias. Então, os quatro componentes principais de um computador são o quê? O processador, o cérebro do computador. E aqui temos os processadores principais, até o final dos anos 90, mais ou menos. E depois aqui, portanto, o museu está cheio de informação digital. Quando as pessoas vêm cá, mesmo se eu não estiver, têm vídeos a explicar isto tudo. E, portanto, aqui depois explica onde é que estes processadores são utilizados. Com os QR Codes, não é? Com os QR Codes, isso mesmo. Sim, isso. Portanto, as pessoas com o seu telemóvel ou com o Tablets, nós temos aí, podem fazer visita. Temos mais de 200 QR Codes com informação aqui em português e em inglês. Ok? Queremos ter em espanhol, mas ainda não está. Pronto, essa é a primeira parte. A segunda parte que um computador tem de ter é uma forma de dar ordens. Portanto, que é o quê? O teclado, o wrap, o joystick. O mais vulgar. E depois, falta uma forma de saber o que é que o computador está a fazer. Tipicamente é o quê? Uma televisão ou um monitor e impressoras. Genericamente é isso. O que é que falta? Uma forma de armazenar informação. Armazenar os nossos programas, armazenar os documentos do Word que fazemos, salve-seja. E, portanto, aqui começa um problema. É que as novas gerações já não conhecem muitos dos objetos que foram essenciais para tudo isto. Podem conhecer um CD ou um DVD, mas, se calhar, já não conhecem as disquetes. No máximo conhecem o símbolo do save, do gravar no computador. Não conhecem, se calhar, os discos de vinilo, apesar de que eles estão a voltar. E aqui nós tivemos o cuidado por um disco de vinilo de uma banda local do Conselho Cantanheiro, de quando eu era pequeno. A Eolinda. A Eolinda, sim. Então, aqui vai ver as minhas amigas. Cassetes de vídeo, que foi outra coisa. O Beta ou VHS é outra coisa que as pessoas já não... Muitas já não passaram por isso. E, depois, as cassetes de áudio. Já para não falar aqui de cartuchos, cartões profundados, outras tecnologias ainda mais estranhas. Ora, o que permitiu o Spectrum ter sucesso foi o seu preço. E o seu preço era baixo porque ele usava duas coisas que nós tínhamos em casa. a televisão e a cassete e o gravador. Foi isto que o permitiu ter sucesso. E, então, agora, já podemos começar a tentar perceber os computadores da Sinclair. Mas, antes disso, queria só chamar a atenção para um pormenor. Nós temos aqui um processador que não é dos anos 90. É de 2015. Há alguns anos atrás isto era uma coisa recente. Agora já começa a estar mais atrasado. Portanto, isto é de um iPhone 6. Já vamos a ver para o 14. Mas isto está aqui para explicar uma coisa às pessoas. é que mesmo este processador que é extremamente mais poderoso que qualquer um dos outros mas muito mais pequeno é desenhado de acordo com o que se chama uma arquitetura que foi idealizada pelo braço direito do Clive Sinclair e a sua empresa que foi o Chris Curry numa empresa chamada Arm. A Arm é uma fundação que idealizou, então, algo que ainda hoje influencia os aparelhos que nós temos no bolso. E, portanto, isto para explicar que se quando vierem visitar o museu se acham que vão apenas ver um museu dedicado a um computador de há 40 anos atrás isso não é verdade. Ainda por ano ainda se fazem neste momento 200 a 300 jogos para Spectrum. Lançou-se um modelo num crowdfunding que foi o Next há pouco tempo atrás. O último crowdfunding em um mês reuniu 2.2 milhões de euros. Portanto, há muita gente ainda muito ligada a tudo isto. Peço-me a conhecer Augusto que ainda jogam no Spectrum. Isto hoje também já tem boladores para telemóvel e para outras coisas. Já podemos ver se tem qualquer coisa. Até mesmo online no browser sem descargar nada já é possível também jogar. A nossa página está um destes boladores. Podemos usar consolas antigas para jogar. Por exemplo, temos ali uma Playstation Portal temos uma Nintendo DSi se não me engano. Todas elas dão para fazer isto. Pronto, quanto aos computadores em si. É assim, essa aventura começa em 78, penso que é 78 ou 79, eu troco sempre em 78, com o MK14 que é uma primeira tentativa de fazer uma espécie de computador mas extremamente limitado. O que é realmente o primeiro microcomputador da Sinclair e que o Clive Sinclair sempre disse que ia ter sucesso se conseguisse fazê-lo a custar menos de 100 libras foi o ZX80 lançado em 1980. Computador da preta e branca sem som com um capa de memória e quando se carregava numa tecla ele acabava e pescava porque ele não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então era extremamente limitado. Mas teve sucesso. depois lançam já e já depois de fazerem a parceria com a Timex lançam o ZX81 em 1981 que tem mais ou menos as mesmas características já corrijo o problema do pescar mas pronto continua a ser extremamente limitado. Mas isto já vendeu tipo um milhão e meio de unidades portanto já teve muito sucesso. Ora, a seguir ao ZX81 em 1981 seria ao ZX82 em 1982. Só que decidiram chamar-lhe oficialmente Spectrum e Spectrum porquê? Spectrum de cores. Daí o tal arco-íris que caracteriza este modelo. É o primeiro computador da gama da Sinclair que tem cores. Computador com 16 ou 48 K de memória extremamente limitado e por isso é que ele é aqui apresentado como estava na publicidade com vários periféricos. Ou seja, para usar um joystick era preciso um adaptador. Para usar um impressor era preciso um adaptador. Esses adaptadores periféricos ou interfaces são precisamente o tipo de coisas que nós temos aqui expostas. desde as pistolas para disparar para aqueles jogos tipo de tiro aos patos desde periféricos para... Olha, até ratos. Até ratos havia, apesar de que foi a Apple que tornou o rato conhecido não foram eles que o inventaram mas até ratos para o Spectrum existia periféricos para som para joysticks expansões de memória enfim uma miria de objetos que existiam. Agora, o Spectrum é um nome dado não só a este computador mas basicamente a todos os que estão aqui nesta prateleira de vidro o Plus o 128K o mais 2 o mais 3 e portanto na prática nós temos aqui um momento muito importante que é o momento de 1986 quando o Clive Sinclair que estava a enfrentar problemas financeiros vende a marca Sinclair a Amstrad um dos seus concorrentes do Alan Sugar que foi até dono do Tottenham há uns anos atrás. Ora, a Amstrad tornou estas máquinas ainda mais próximas de máquinas de jogos e portanto incorporou-lhes o gravador ou drive de esquete Ora, nós temos aqui em exposição também os modelos da Amstrad para as pessoas poderem ver o paralelo entre os computadores da Amstrad e depois o que eles fizeram aos da Sinclair por exemplo aqui é óbvio o mais 3 que é este computador em baixo é claramente influenciado pelo 61-28 que estavas a mostrar anteriormente e portanto acho que se percebe isso bem. Há aqui muitos outros detalhes aqui está um dos primeiros Spectrum acho que é o 12º ou 13º mais antigo que se sabe onde é que está dos milhões 6 milhões mais ou menos que foram produzidos tem o número de 7 e 800 e qualquer coisa e são muito bonitos porque são desenhados à mão as pistas portanto são muito engraçados Há aqui outras máquinas emblemáticas a Amstrad ainda lançou um PC o Sinclair PC200 há um computador que foi muito era muito famoso em Inglaterra que era o Super Spectrum o Sam Coupé mas uma das grandes apostas da Sinclair e correu muito mal foi um computador mais paro e empresarial que era o KL e KL significa quantum leap salto quântico ou seja um salto muito avançado este computador foi um computador lançado em 84 cheio de problemas mas muito importante e que a pessoa que mais fala dele para quem for de tecnologia foi o senhor o finlandejo o Linus Torvald que é o criador do Linux uma alternativa ao Windows e portanto esse programador muitas vezes fala do KL como tendo sido muito importante para o trabalho que ele depois veio a fazer temos mais áreas no museu esta é muito gira na minha opinião ou à volta do mundo parece que tudo computadores normais são todos estranhos eu vou-vos dar um exemplo estes três que aqui estão são da Argentina e olha um pormenor tão engraçado é que estes computadores eram inicialmente made in Portugal portanto isto era feito na Caparica pela Timex e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco na visita mas temos aqui outros isto é um modelo americano temos aqui espétamos do Egipto portanto têm uns autocontos com as letras em árabe e está aqui o computador a funcionar em árabe isto era o distribuidor do Egipto que mandava instalar um interruptor que permitia alternar entre digamos o normal e a versão árabe temos espectrums franceses que não têm nada de particular um clone espanhol aqui temos a gama a gama toda da microdigital que era a empresa brasileira principal que fez computadores destes houve outras também temos ali da ProLogic e temos mais alguns ainda em arquivo é bem depois aqui em baixo ainda temos umas máquinas italianas temos um espectrum do Peru parece normal mas por dentro funciona diferente e portanto há aqui muitos muitos pormenores para as pessoas que tenham interesse conhecerem aqui por trás convido-vos a visitar uma das partes mais interessantes e aquela que justifica este museu estar em Portugal que é a parte da Timex ora a Timex é uma empresa conhecida por produzir relógios mas a Timex fazia tudo o que era sistemas de precisão até sistemas para mísseis fazia produtos na área de dispositivos médicos medidores de tensão balanças termómetros investiu em máquinas fotográficas 3D na altura das máquinas analógicas portanto havia aqui muito trabalho na área de eletrónica ora quando o COIF 5R precisou de um parceiro para investir e para montar os computadores foi falar com a Timex a Timex pegou na empresa de Dundee na fábrica de Dundee na Escócia e adaptou e portanto produziu os computadores para vender principalmente no mercado inglês mas o que a Timex cria era a autorização para vender estes computadores em mercados onde a Sinclair não estivesse concretamente na América e é por isso que começam a aparecer os computadores com a marca Timex Sinclair que é uma cópia do X821 com mais memória apenas ou este que já é um modelo que inicialmente foi pensado na América e que já começam a ser todos também montados em Portugal e este por exemplo é aqui uma mala que os professores na América usavam com o gravador com o computador com o software e portanto há aqui muitos objetos muito relevantes quer dizer quase um pouco com o Vale de Portugal mais ou menos nessa altura foi a parte alta de Portugal e em termos tecnológicos estava quase um pouco a Timex eu posso explicar melhor já essa parte mas é engraçado até porque a Timex tinha uma fábrica tinha um centro de engenharia eu penso que em Cupertino precisamente onde é a Apple e foram lá que foram idealizadas algumas destas coisas depois eram produzidos noutros sitos e em Portugal também então a Timex na América ainda chega a desenhar este computador o 2068 que não é o português é um outro é muito parecido mas não é o português o português diz Timex Computer só que nem um ano depois eles desistem deste mercado estavam a perder dinheiro estavam a ser a concorrência com a Comodora e com a Texas e estava a ser extremamente difícil para eles e eles decidem saltar fora do mercado só que Portugal que eu ainda não falei nessa parte mas o que aconteceu quando Dundee começou a fábrica de Portugal que já existia desde 1970 e que tinha passado por um processo muito complicado com o 25 de Abril o diretor-geral era António Gomes convenceu os americanos a fábrica portuguesa começaram a trabalhar também nesta área e então acontece que fizeram uma coisa diferente da Escócia que foi fizeram um centro de engenharia portanto nós tínhamos uma equipa de engenharia a desenhar coisas destas com capacidade para inventar e evoluir estas coisas por exemplo trabalhando muito com o Inesc com o centro de investigação português que começou precisamente nessa altura ora os portugueses disseram aos americanos não não nós não queremos pagar vocês querem pagar tudo bem nós isto está a correr bem nós queremos continuar então faz-se em Portugal o Timex Computer 2068 emprateado também em preto faz-se o 2048 que é uma versão melhorada mais compatível e que muita gente teve este computador e diz que teve um espectro e na realidade isto é um espectro mas era a versão da Timex montavam outros espectros normais outros com um aspecto ligeiramente diferente mas uma coisa que tornou os portugueses muito conhecidos foi que estes computadores em preto foram exportados para a Polónia que não era fácil na altura conseguir isso e eram vendidos lá com algumas alterações com a marca Unipolbrit estão aqui os polacos e os portugueses fizeram também os sistemas de disquetes foram extremamente bem sucedidos não em grande escala mas eram extremamente inovadores disquetes 3 polegadas ou com a marca Timex ou aqui com a marca Unipolbrit e portanto isto deu bastante visibilidade depois ainda fizeram uma outra versão que eu mostro já a seguir no negócio de exportação dos computadores para a Polónia é uma coisa muito gira é que os polacos mandavam para cá os monitores de fósforo verde que eram muito conhecidos os Neptune mas há um pormenor que as pessoas não sabem é que o Pão de Açúcar cadeia de supermercados brasileira também se envolveu neste negócio por forma aos polacos não terem de pagar tantos dólares que eles não os tinham e então nós Timex Portugal mandávamos os computadores os polacos mandavam os monitores e o Pão de Açúcar ia buscar fruto e legumes à Polónia que vendia e portanto fazia-se assim um negócio a 3 e isso é um pormenor que não está documentado em lado nenhum e que nós foi-nos testemunhado pelo diretor comercial da Timex Portugal e que fez esse negócio pá, temos muitas outras coisas em exposição aqui estão objetos principalmente da fábrica da Timex eu destacava aqui são um ou dois é por acaso ali que o relógio do Timex até nem tinha um olha, este relógio é um relógio mas é um relógio de 94 se não me engano é um relógio que é feito com a Microsoft foi o primeiro relógio nós temos agora vamos passar a ter nós vamos ter uma novidade brevemente em outubro no dia do nosso aniversário contamos abrir uma nova sala no museu que estamos a preparar agora e portanto nessa sala já vamos ter muito mais coisas principalmente da Timex porque temos um espolinho muito grande e de outras empresas portuguesas como a SGO que também foi muito importante e portanto Landry portanto queremos fazer isso mas principalmente a Timex temos muita coisa nós até o fardamento usado na fábrica temos coisas dessas para mostrar às pessoas e então agora já temos mais alguns relógios alguns feitos em Portugal mas este foi o primeiro que colocámos em exposição e é um bocadinho estranho estar nesta exposição porque é de 94 porque é que ele está ali foi feito com a Microsoft foi o Bill Gates que anunciou este relógio que o apresentou e é o primeiro relógio com a capacidade de receber informação através de uma aplicação a passar num ecrã CRT que descarregava a informação para a agenda no relógio portanto do ponto de vista de inovação tecnológica eu achei tão interessante que adquiri o relógio para mostrar um bocadinho também esse trabalho a voz da Timex mas a comunicação não era assim muito fácil de fazer acho que não e as dificuldades eram a meter dados lá dentro daquilo e só funciona com o ecrã CRT pois é e há uma coisa que me diga que há um modelo muito parecido parecido no conceito feito não com a Microsoft mas com a Motorola que nós vamos ter em exposição que é o Beepware este é o Datalink o outro é o Beepware o Beepware é um relógio com funcionalidades de pager de beeper que se usava tanto também nos anos 90 olha outras coisas temos aqui equipamentos que eram usados na fábrica para fazer programação temos uma marca havia uma marca em uma empresa em Portugal que era a Dixitronic que a Dixitronic vendia equipamentos por exemplo para a Notícias de Portugal isso é um Spectrum adaptado para receber notícias e a Notícias de Portugal é uma antecessora da agência Lusa ou outro exemplo muito giro e principalmente para quem for do futebol como do Porto eu não sou uma não tem mal nenhum no Estádio das Jantas anterior ao Estádio do Dragão havia um painel publicitário que era controlado por equipamentos vendidos pela Dixitronic que eram basicamente Spectrums e Timex que controlavam este painel e portanto isto são alguns exemplos de coisas que temos em exposição temos convido-te a ver aqui temos alguns protótipos em exposição de equipamentos que a Timex estava a lançar mas não acabou concretamente um computador com 256 capas de memória que está incompleto esse protótipo e este que está em manutenção neste momento que está a ser estudado que é o TENET que é um projeto giríssimo que é um projeto de uma rede de computadores de uma sala de aula ter até 25 computadores ligados em rede e conseguir controlá-los aqui temos o sistema de skates da Timex mas o módulo com duas drives de skates é uma versão é por equipe cloud computing alguma coisa dessa é uma rede é o princípio de uma rede de computadores até 25 computadores ligados em rede que é um projeto que eles fartavam-se trabalhar eu tenho um monte de documentação do projeto mas que nunca foi comercializado não chegou a ser tinham propostas para a Índia para a China para os caminhos de febre chineses por exemplo nós temos documentação a comprovar tudo isto e pronto e são por nós deliciosos aqui foi uma tentativa que eles fizeram de fazer uma unidade para correr uma coisa que se chamava CPM que era mais para a área empresarial em que ligando deste teclado que é mais do que um teclado no computador e este sistema de skates também há mais do que um sistema de skates e o tal monitor que vem da Polónia isto em conjunto é uma unidade mais empresarial aqui temos várias interfaces feitas pela Timex com a marca deles e temos várias interfaces feitas com marcas portuguesas a mais conhecida era a JG Componentes mas também a MRE ou até a DMC que foi outra que encontramos também faziam acessórios destes ok? vamos passar o nosso túnel do tempo e agora aqui pronto é uma parte mais leve do ponto de vista de conhecimento mas acho muito interessante temos uma recriação de uma sala típica dos anos 80 o design é anterior mas portanto muitos de nós cresceram se calhar com salas com alguma parecença com lixo com linda lágrima o telefone de disco com as páginas amarelas tornar prontos com isso tudo e portanto aqui temos um espectro antigo original para por exemplo as crianças poderem experimentar como é que sozinha o tal comando do ouro das fajadas porque é muito mais difícil do que parece porque isto tem uma maneira de trabalhar um bocadinho peculiar eu não vou dizer quando virem cá descobrem é por acaso o meu espectro se tivesse de bater ali o gravador íamos estar sempre aqui a acertar aqui o volume ali com a chavezinha a acertar e por menos agora vi agora até mais recentemente até já no telemóvel podemos meter temos as cassetes e podemos ligar ao espectro para fazê-lo correr no android funciona no iphone funciona mal no android turbo porque é por causa desse problema de zona mesmo assim tem que se assustar um bocadinho e há uma coisa muito gira tu consegues comprar nós já fizemos isso uma vez no museu é muito engraçado comprar aqueles coisinhos bluetooth pequeninos se compras uma pecinha dessas e ligares o aparelho bluetooth aqui tu consegues transmitir até por bluetooth para o espectro nós já fizemos isso e funciona transmitir então é logo por bluetooth em vez de ser por cabo pronto aqui temos uma área dedicada a outros computadores nós somos e seremos um museu dedicado aos computadores do espectro mas obviamente há pessoas que vêm aqui que o primeiro computador foi um comador foi um atari foi um amigo uma amiga o amigo não está em exposição nem o atari st só por um motivo primeiro porque não temos espaço e por já são computadores 16 bits pois irá estar quando tivermos espaço queremos fazê-lo mas pronto neste momento não está já nos levam uma amiga a atari st já nos prometeram um portanto brevemente mas até mais ou menos a vossa até mais ou menos tem um 90 se calhar 90 para trás é isto é 90 para trás principalmente as pessoas que quando saíram do espectro foram genericamente para uma ou duas coisas ou para o amigo ou para o pc eu fui para o pc eu fui para o pc também mas a pessoa foi para o amigo e para o matário para o pc depois são todos pronto é o mais normal olha temos aqui coisas como temos um dos primeiros macintosh e está desmontado porque o steve jobs obrigou a equipa a assinar o molde portanto tem ali as assinaturas está destacada a do steve jobs e a do vozenhack pá não é nenhuma raridade todos os três primeiros modelos do macintosh tem isto este é o terceiro é o plus mas é assinado tudo à mão cada um não é o molde foi assinado o molde depois temos comodores o Vic 20 o 64 que eram os grandes concorrentes depois obviamente houve outros modelos depois temos máquinas inglesas o Enterprise o Acorn Electron o BBC Micro que é uma espécie de projeto magalhães que a BBC patrocinou e que o Clive Singer ficou lixado de ter perdido este projeto e portanto depois esmagou o preço e conseguiu mesmo assim vender algumas coisas temos esta máquina que é de Galve que é o Dragon temos estas máquinas que tiveram sucesso em França mas são inglesas o Aric temos o MSX que era uma norma japonesa se não me engano em que vários fabricantes produziam computadores e pá e depois temos uma coisa que não é um computador de jogos mas é de 83 a 84 também e que é uma coisa que não se vê em um lado nenhum basicamente que é o primeiro computador português que é o Ener 1000 feito pela Universidade de Coimbra produzido na Figueira da Foz por uma empresa chamada Ener Trónica e que por exemplo o engenheiro que meteu mãos a este computador era o anterior reitor da Universidade de Coimbra o professor João Gabriel Silva e foi com a ajuda dele que nós também convencemos a Universidade e teve aqui um objeto em exposição que é o único quando esta empresa faliu fizeram um segundo modelo chamado Unique Universidade de Coimbra e portanto estão aqui em exposição estes computadores olha temos algumas entrevistas a passar vídeos testemunhos de pessoas para quem quiser ver é possível ver documentários porque há vários documentários em vídeo sobre estas temáticas aí na nossa sala dos anos 80 mas nós estamos numa antiga escola primária e portanto temos um quadro na parede temos umas carteiras aquele quadro tem um esquema com todos os computadores da marca Sinclair Timex da Estrónica que são as marcas principais e nestas carteiras temos computadores que as pessoas podem usar para reproduzir basicamente a experiência de usar no Spectrum estes são diferentes este é baseado no Raspberry Pi este é baseado numa coisa espanhola que é o ZX-1 esse é o Micro ZX-1 mas estes por exemplo do ponto de vista estético já aparecem Spectrums mas não são no sentido em que são coisas atuais e que permitem por exemplo correr os programas a partir de cartões de memória curiosamente é uma pessoa de Setúbal o Miguel Guerreiro que nós já entrevistámos em Abril e que as pessoas podem ver essas entrevistas todas no evento dos 40 anos que o museu fez no nosso Youtube e foi ele que programou o sistema que permite acelerar os cartões de memória portanto é graças a um português que toda a gente faz isso pronto depois temos aqui olha muitos destes equipamentos estávamos a falar lá bocado das consolas e tudo isso isto é tudo tecnologia muito posterior ao Spectrum mas que permite reproduzir jogos de Spectrum esta parte vai crescer agora nós vamos brevemente manter uma segunda segundas vitrinjas aqui porque isto na realidade é uma parte muito que cresce muito continua a haver muita coisa temos a nossa biblioteca as pessoas podem requisitar a chave e consultar aqui no local o que entenderem tudo o que é livros portugueses ingleses espanhóis revistas tudo o que dão ao museu vamos trazendo para aqui temos alguma coisa de software principalmente da Timex software original da Timex e da Sinclair que estão ali em cima vamos agora também aumentar estas partes porque já temos mais coisas para colocar em exposição depois temos aqui uma parte muito gira que é aí foi da visita do criador do Sabatone esteve cá em abril o Clive Tauser esteve cá connosco era uma simpatia incrível e deixou-nos ir um monte de póster para a gente vender e ajudar o museu o Elohims nessa altura ainda a pirateria proliferava pois o que é que isto não é? na Orivisaria especialmente foi uma coisa que meio que levou à impulsiação do... porque eu havia visarias porque como a Timex está envolvida nisto e a Timex vendia relógios obviamente o primeiro sítio onde eles começaram a tentar também já havia gente a vender Spectrums antes até papelarias havia muitas mas na Orivisaria já era mais ou menos natural porque quem vendia a loja podia tentar vender os computadores agora o que tornou o Spectrum também um grande sucesso em Portugal foi a questão da pirataria porque não havia leis anti-pirataria antes dos anos 90 ou melhor havia mas não eram em force não eram cumpridas e então nós íamos à loja até pagávamos 200 cudos por uma casseta pensar que estávamos a comprar uma casseta original mas na prática isto era tudo pirataria e então as pessoas que nos vêm visitar encontram aqui as cassetes que elas compravam tipo uma pessoa do Porto ia ao centro comercial de Alas uma pessoa da zona à esquerda da Amadora ia à Banolo uma pessoa da Figueira da Foz ia à Impala Software portanto depois há este efeito que as pessoas vêm e me conhecem eu peço desculpa pelo barulho estão a haver obras no edifício mas vamos tentar continuar uma coisa que está uma das coisas que eu tinha na altura difícil de fazer era pirataria porque quem tinha dois decks era complicadíssimo o pessoal tem dois decks eram uns o pessoal tem dois decks para fazer e depois outra coisa era o software próprio para fazer isso como tu o Omnicopio 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 é português o nome é português Omnicopio 2 da Omnisoft é de um Jorge qualquer coisa eu acho que ele é Jorge ele já deu uma entrevista sobre isso ele diz que vendeu duas ou três cópias porque depois usaram o software para se copiar assim próprio o Omnicopio é português eu usava o Omnicopio usava o pirata só que o Omnicopio não tinha mora suficiente tinha que ser por partes era por blocos aqui eu procurava um bloco aqui eu procurava um bloco aqui eu procurava outro bloco sabes que há uma coisa que nós vamos ter em exposição porque já comprámos nós comprámos um duplicador profissional de cassetes da Sony com quatro decks nem é com dois é com quatro só que eu estou a tentar ver se ele dá para reparar porque havia muitas lojas que tinham esses equipamentos atrás do balcão para fazer a cópia e sem ver o pessoal por vez em quando vava o jogo até que duplicava e depois chegava lá olha o jogo não funciona não funciona e trocava então trocava e trocava e pronto e estava aí que o espalhava não é? estava a fazer uma ou duas vezes que é para não para nos confiarem muito é isso mesmo é isso mesmo olha aqui temos mais uma bancada esta bancada é uma bancada da rojoaria aqui da zona porque isto é uma zona de rojoaria aqui em Catanhedo tem um espectro desmontado com a indicação dos vários componentes mas está aqui também por outro motivo temos aqui um ferro de soldar temos um multímetro temos uma televisão nós podemos testar um espectro aqui quando alguém nos pede ajuda e está aqui por outro motivo porque a Sinclair também fez muitos equipamentos do que se chama o multímetro os geradores de função os giloscópios e usavam até nestas versões as caixas das calculadoras ou aqui nesta vitrine tens aqui vários equipamentos em que com a marca Sinclair ou com a marca Tandar que foi a marca que continuou e que ainda hoje existe com a marca Turbi Tandar isto ainda hoje existe mas estes são dos anos 80 mas como estavas a dizer ainda há muito sal a jogar estes jogos que isto é pronto os jogos são feitos de bandeira as preocupavas um pouco com a construção dos jogos porque tinham pouca capacidade tinham de tentar optimizar optimizar ao máximo e isto agora os jogos são muito difíceis e isto hoje em dia já não é bem simples já mandou 10 gigas e gigas só que nem precisavam disso é isso mesmo jogos até muito mais simples do que eram antigamente só que certas lógicas e certas coisas já não fazem agora parece que não era muito mais pensado as coisas eram muito mais é isso que eu acho que ainda hoje motiva aos programadores para continuar a fazer jogos pelo espectro que é a dificuldade de conseguir encaixar tanta coisa em tão pouco espaço isso mesmo olha a última parte da nossa exposição por agora é esta eu se calhar convidava-te a passar ali para a frente e então o que é que nós temos aqui temos uma área dedicada à mobilidade elétrica o objeto mais icónico e que é um símbolo de quão genial podia ser o 5R mas foi um fiasco comercial foi um 5R C5 o C5 que é um triciclo elétrico feito com a Lotus a Lotus é que fez o chassi a pessoa mais conhecida que andava com uma coisa destas era o Ayrton descenda nas boxes da Fórmula 1 como podes ver na foto isto tem uma posição de condução que é a coisa mais estranha que pode haver porque vais com as mãos debaixo do joelho pá isto é assustador andar com isto na rua porque a roda de um camião está acima da tua cabeça portanto é assustador pá isto foi um fiasco inicial mas é um objeto de ser um anticónico que hoje em dia estaria muito na moda mas em 1985 estava muito à frente do seu tempo eu acho que obviamente havia aqui muita coisa que não fazia sentido tipo chove muitas vezes na terra portanto eles fizeram uma coisa que é descapitável depois andavam a fazer coberturas para que ele não entre água fizeram casacos que se ligam às coberturas para que não entre água mas isto é muito complicado portanto foi um fiasco comercial foi uma das razões do Clive 5R ter que vender a empresa à Amstrad a empresa dos computadores mas fizeram muitas outras coisas na área dos motores elétricos então são bicicletas o Zeta 1, 2 e 3 vários motores motores isto é feito pela Bombardia vendido por esta marca para Cidu para fazer mergulho para fazer mergulho motores para cadeiras de rodas também está aí uma foto de como é que ele é usado em que basicamente isto é um apoio para a cadeira de rodas se movimentar aqui isto é uma lona que foi usada num programa da BBC que foi idolada pelo sobrinho do Clive 5R que está aqui a passar na televisão e ele ainda fez uma bicicleta elétrica que nós temos ainda não exposta que já foi reparada e fez uma bicicleta durável no início dos anos 2000 pá o conceito é muito giro até para andar de metro em um momento mas é pesada porque é aluninho as rodas são muito pequenas e ainda este já é o segundo modelo com uma roda maior que significa que é muito pouco estável e portanto e tu pedalas e anda pouco mas em 2015 fizeram uma versão crowdfunding o engenheiro que fez isto com ele fez uma versão com um motor elétrico e portanto nós temos aqui também disposto isto já não existe e pronto o que é que temos mais? temos aqui nossos livros hitos se quiserem deixar uma mensagem convido o vosso canal a deixar além disso temos aqui merchandising que é para as pessoas perceberem que isto são coisas que ainda hoje se compram no ebay e companhia e temos aí mais para esse lado merchandising aí sim do museu para quem quiser adquirir poder fazê-lo temos aqui pode-se fazer aqui online não é? online também é possível mas o mais fácil é aqui mas pode ser feito online nós enviamos sim e a partir de 20 euros os portos são gratuitos depois temos aqui uma revista que é feita pelos nossos amigos do Planeta 5 Air que é um blog português muito, muito pujante internacionalmente é dos blogs mais conceituados e isto é uma mini é um fanzine portanto é uma mini revista feita à antiga sem assentos impressa em casa em papel reciclado e portanto é uma coisa que oferecemos a quem nos vai visitar e já vai no número 5 já estamos a preparar o 6 e pronto e portanto são coisas que as pessoas podem mas é mas é assim ali na vossa exposição vocês têm ou não impressoras para Timex não entende? aquelas pequenininhas assim? sim temos nós tínhamos ali junto ao Spectrum uma da 5 Air e temos as da Timex tempo tempo pronto e a senadora do governo já é uma impressãozinha com alguma coisa se isso o output é que já é uma conta avançada é que já era coisa aplicada e já ajudava o estudo a primeira da 5 Air usava um papel de alumínio que a queimado fazia um cheiro estranho a outra da Timex que é uma originalmente é uma impressão chamada Alphacom Alphacom ou a Timex 2040 usa papel térmico tipo fax assim um papel estranho é isso mesmo muito obrigado pela vossa visita estamos abertos de terça a sábado é a parecer está tudo no nosso site Cantanhedo no distrito de Coimbra sim está tudo no nosso site todos estes está 2 horas de Lisboa estás a 2 horitas de Lisboa de Lisboa de Autostrada mais ou menos 200 e poucos segundos estás a 1 hora e poucos chines de Porto duas de Lisboa e uma do Porto genericamente falando sim temos a 14 a 17 e a 1 aqui no Conselho por causa de a 20 de Autostrada do Porto isto é fungente é sempre em frente praticamente tem muito bons acessos tem praia tem leitão tem muita coisa boa para quem gostar então obrigado muito obrigado até já obrigado por assistir muito obrigado